O Ódio que você semeia, parte 1, 15 Uma pilha intocada de banquecas faz mamãe dizer Tudo bem, boquinha, o que está acontecendo? Temos uma mesa só nossa no Air Hop. É bem cedo e o restaurante está quase vazio, exceto por nós e uns caminhoneiros barrigudos e barbudos enchendo a cara de comida em uma cabine. Graças a eles, tem música country tocando no Jake Box. Eu enfio o garfo nas minhas banquecas. Não estou com fome. Um pouco mentira, um pouco verdade. Estou tendo uma ressaca emocional séria. Tem aquela entrevista. Tio Carlos, Hayley, Calil, Devante, meus pais, mamãe, Sekane e eu passamos a noite toda na casa do tio Carlos e sei que foi mais porque mamãe está com raiva de papai do que por causa das manifestações. Na verdade, o noticiário de ontem dizia que foi a primeira noite um pouco mais pacífica no Garden. Só protestos, sem baderna. Mas a polícia ainda estava jogando gás lacrimogênio. Se eu mencionar a briga dos meus pais, mamãe vai dizer fique de fora dos problemas dos adultos. Era de se pensar que como é em parte culpa minha eles terem brigado é da minha conta. Mas não. Não sei quem vai acreditar que você não está com fome. Diz mamãe. Você sempre foi gulosa. Eu reviro os olhos e bocejo. Ela me acordou cedo demais e disse que íamos no iHop, só nós duas, como fazíamos antes de Sekane nascer e estragar tudo. Ele tem um uniforme adicional na casa do tio Carlos e pode ir para a escola com Daniel. Eu só tinha moletons e uma camiseta do Drake. Nada apropriado para a sala da promotora. Tenho que ir em casa trocar de roupa. Obrigada por me trazer aqui. Agradeço. Com meu péssimo humor, tenho que agradecer. Dispõe, amorzinho. A gente não sai juntas faz um tempo. Alguém decidiu que eu não era mais descolada. Embora eu ainda me achasse descolada. Sei lá. Ela toma um gole de café da caneca. Você está com medo de falar com a promotora? Não. Mas repara que o relógio está apenas três horas e meia da nossa reunião. É aquela entrevista de Amy, aquele filho da mãe? Lá vamos nós de novo. Mamãe. Botou o maldito pai na TV contando mentiras. Diz ela. E quem vai acreditar que um homem adulto estava com medo de duas crianças? As pessoas na internet estão dizendo a mesma coisa. O Twitter negro está caindo na pele do pai do policial Cruze. Alegando que o nome dele devia ser Tom Cruze por causa daquela atuação dele. No Tumblr também. Tenho certeza de que tem gente que acredita nele. Hayley acreditou. Mas a senhora Ofra estava certa. Saiu pela culatra. Gente que não me conhece e que não conhece Kalil está dizendo que foi um monte de merda. Então, apesar de a entrevista me incomodar, não me afetara tanto. Não é exatamente a entrevista, digo. São outras coisas também. Tipo? Kalil. Respondo. Devante me contou algumas coisas sobre ele e me sinto culpada. Coisas como o quê? Pergunta ela. Porque ele vendia drogas. Ele estava tentando ajudar a senhora Brenda a pagar uma dívida com o King. Mamãe arregala os olhos. O quê? É. E ele não era um King Lord. Kalil disse não para o King. E King está mentindo para não passar a vergonha. Mamãe balança a cabeça. Por que não estou surpresa? É a cara do King fazer uma coisa dessas. Eu olho para as minhas panquecas. Eu já devia saber. Deveria conhecer Kalil melhor. Você não tinha como saber, amorzinho. Diz ela. A questão é essa. Se eu tivesse mais presente, eu... Não poderia ter impedido Kalil. Ele era quase tão teimoso quanto você. Sei que você gostava muito dele. Até mais do que como amigo. Mas não pode se culpar por isso. Eu olho para ela. O que você quer dizer com... Gostava dele até mais do que como amigo. Não se faça de bobo, Star. Vocês se gostaram por muito tempo. Você acha que ele também gostava de mim? Senhor. Mamãe revira os olhos. Entre nós duas, eu sou a velha. Você acabou de se chamar de velha. Mais velha. Corrigi ela. E me lança um olhar feio. Eu vi. Como foi que você não viu? Sei lá. Ele sempre falava sobre outras garotas. Não sobre mim. Mas é estranho. Eu achava que tinha superado o sentimento. Mas às vezes não sei. Mamãe passa o dedo pela borda da caneca. Boquinha. Diz ela com um suspiro. Vem em seguida. Amor. Olha. Você está sofrendo, certo? Isso pode deixar suas emoções exageradas. E fazer você sentir coisas que não sentia havia muito tempo. Mesmo que você tenha sentimentos por Calil. Não tem nada de errado nisso. Apesar de eu estar com Cris? Sim. Você tem 16 anos. Tem permissão de ter sentimentos por mais de uma pessoa. Então você está dizendo que posso ser piranha. Garota. Ela aponta para mim. Não me faça jutar você por baixo da mesa. Estou dizendo para você não se torturar por isso. Sofra o quanto quiser por Calil. Sinta a falta dele. Permita-se sentir saudade do que poderia ter acontecido. Deixe seus sentimentos fugirem de controle. Mas como eu falei. Não pare de viver. Tá? Tá. Que bom. Mas são duas coisas, diz ela. O que mais anda acontecendo? O que não anda acontecendo? Minha cabeça está espremida como se meu cérebro estivesse sobrecarregado. Estou supondo que ressacas emocionais sejam bem parecidas com ressacas alcoólicas. Hayley. Digo. Ela dá um gole no café. Alto. O que aquela garotinha fez agora? Lá vem ela com isso. Mãe, você nunca gostou dela. Não. Eu nunca gostei de como você andava atrás dela como se não fosse capaz de pensar sozinha. É diferente. Eu não. Não minta. Se lembra daquela bateria que você me implorou para comprar? Por que você a queria estar? Hayley queria formar uma banda. Mas eu também gostava da ideia. Mas espera aí. Você me disse que queria tocar guitarra nessa banda. Mas Hayley disse que você devia tocar bateria, não foi? É. Mas... E aqueles garotos Jonas? Diz ela. De qual você gostava de verdade? De Joey. Mas quem você disse que devia ficar com o de cabelo encaraculado? Hayley. Mas Nick era lindo de qualquer modo. E isso é uma coisa de Fundamental 2. Aham. Ano passado você me implorou para deixar você pintar o cabelo de roxo. Por que estar? Eu queria... Não. Por que estar? Diz ela. O verdadeiro motivo. Droga. Tem um padrão aqui. Porque Hayley queria que eu, ela e Maia tivéssemos cabelo igual. Exatamente, amorzinho. Eu te amo. Mas você tem histórico de deixar suas vontades de lado para fazer o que aquela garotinha quer. Me desculpe se não gosto dela. Com tudo apresentado dessa forma, eu digo. Estou vendo o motivo. Que bom. Perceber é o primeiro passo. E o que ela fez agora? Nós tivemos uma discussão ontem. Respondo. Eu já achava que as coisas estavam estranhas havia um tempo. Ela parou de me mandar mensagens e deixou de me seguir no Tumblr. Mamãe estica o garfo até meu prato e corta um pedaço de panqueca. O que é o Tumblr mesmo? É tipo o Facebook? Não. E você está proibida de fazer uma conta. Pais não são permitidos. Vocês já tomaram conta do Facebook. Você ainda não aceitou meu pedido de amizade. Eu sei. Preciso de vidas no Candy Crush. É por isso que eu nunca vou aceitar. Ela me lança o olhar. Eu não digo. Tem coisas que simplesmente me recuso a fazer. Então, ela deixou de seguir você nesse troço de Tumblr. Diz mamãe. Provando porque não pode ter um. Só isso? Não. Ela disse e fez umas coisas idiotas também. Eu esfrego os olhos. Como falei, está cedo demais. Estou começando a questionar por que somos amigas. Ah, boquinha. Ela pegou outro pedaço das minhas panquecas. Você tem que decidir se o relacionamento vale ser salvo. Faça uma lista das coisas boas e outra das coisas ruins. Se uma foi maior do que a outra, você sabe o que tem que fazer. Acredite. Esse método nunca falhou comigo. Foi isso que você fez com o papai depois que Echa ficou grávida? Pergunto. Porque vou ser sincera. Eu teria chutado ele para a sarjeta, sem querer ofender. Tudo bem. Muita gente me chama de burra por ter voltado para seu pai. Caramba. Ainda devem me chamar de burra pelas costas. Sua avó teria uma síncope se soubesse disso. Mas ela foi o verdadeiro motivo de eu ter ficado com seu pai. Achei que vovó odiasse o papai. Acho que vovó ainda odeia o papai. Uma tristeza surge nos olhos de mamãe, mas ela me dá um sorrisinho. Quando eu era pequena, sua avó fazia e dizia coisas que magoavam quando estava embriagada e pedia desculpas na manhã seguinte. Logo cedo, eu aprendi que as pessoas cometem erros, e você tem que decidir se os erros são maiores do que seu amor por elas. Ela respira fundo. Sevem não é um erro. Eu morro de amores por ele. Mas Maverick cometeu um erro com suas ações. No entanto, todas essas coisas boas e o amor que temos possuem mais peso do que aquele único erro. Mesmo com a maluca da Yesha nas nossas vidas? Pergunto. Mamãe ri. Mesmo com a maluca, confusa e irritante Yesha. É um pouco diferente, sim. Mas se o bom foi maior do que o ruim, deixe Hayley ficar na sua vida, amorzinho. Isso talvez seja um problema. Muitas das coisas boas são do passado. O Jonas Brothers, High School Musical, nossa dor compartilhada, nossa amizade é baseada em lembranças. O que temos agora? E se o bom não foi maior do que o ruim? Pergunto. Então, deixe que ela se vá. Aconselho a mamãe. E se você mantiver a vida na sua, e ela continuar fazendo coisas ruins, deixe que ela se vá. Porque, juro, se seu pai tivesse feito outra daquelas, eu estaria casada com o Idris Elba e dizendo que Maverick. Eu caio na gargalhada. Agora, coma, diz ela e me entrega o garfo. Antes que eu não tenha outra escolha, além de comer essas panquecas por você. Estou tão acostumada a ver fumaça em Garden Aids, que é estranho quando voltamos e não tem nada. Está meio sombrio por causa de uma tempestade na madrugada, mas conseguimos andar de janelas abertas. Apesar das manifestações terem acabado, passamos pela mesma quantidade de tanques quanto de carros. Mas em casa, somos recebidas por fumaça na porta de entrada. Maverick, grita a mamãe e corremos para a cozinha. Papai está jogando água em uma frigideira na pia, e a frigideira responde com um chiado alto e uma nuvem branca. O que quer que ele tenha queimado, foi bem queimado. Aleluia, Seven coloca as mãos em cima da mesa, alguém que sabe cozinhar. Cala a boca, diz papai. Mamãe pega a frigideira e examina os restos não identificáveis. O que era isso, ovo? Fico feliz em ver que você sabe voltar para casa, diz ele. Ele passa por mim sem olhar e sem dizer bom dia. Ainda está com raiva por causa de Cris? Mamãe pega um garfo e enfia na comida queimada grudada na frigideira. Quer comer, Seven, amorzinho? Ele olha para ela e diz, ah não, a propósito, a frigideira não fez nada, mamãe. Você está certo, diz ela, continua enfiando o garfo nela. Falando sério, posso preparar alguma coisa? Ovos, bacons? Ela olha na direção do corredor e grita, de porco, porco mesmo, suíno e tudo. Já era a ideia do bom superar o ruim. Seven e eu nos olhamos. Odiamos quando eles brigam porque sempre ficamos no meio da guerra. Nosso apetite é a maior vítima. Se mamãe está com raiva e não cozinha, temos que comer a comida improvisada do papai, como um macarrão com salsicha e ketchup. Vou comer alguma coisa na escola. Seven dá um beijo na bochecha dela. Mas obrigado. Ele bate com um pinho no meu. O jeito de Seven me desejar boa sorte. Papai volta com o boné para trás. Pega a chave e uma banana. Temos que estar na sala da promotora às nove e meia, diz mamãe. Você vem? Ah, Carlos não vai poder ir? Porque é para eles que vocês contam os segredos e tudo. Quer saber, Maverick? Estarei lá, diz ele e sai. Mamãe enfia o garfo na frigideira mais um pouco. A promotora nos acompanha pessoalmente até uma sala de reuniões. O nome dela é Karen Monroy e ela é uma mulher branca de meia-idade que alega entender pelo que estou passando. A senhora Ofra já está na sala de reuniões, junto com algumas pessoas que trabalham na promotoria. A senhora Monroy faz um longo discurso sobre o quanto quer justiça para Calil e pede desculpas por ter demorado tanto para se encontrar conosco. Doze dias, para ser preciso. Observa, papai. Tempo demais, se você quiser saber minha opinião. A senhora Monroy parece pouca vontade com isso. Ela explica os procedimentos do grande júri. Em seguida, pergunta sobre aquela noite. Quanto mesmo que contei para a polícia. Só que ela não faz perguntas idiotas sobre Calil. Mas quando eu chego à parte em que descrevo o número de tiros, como acertaram Calil nas costas, a expressão no rosto dele... Meu estômago borbulha. Minha boca se enche de bile e tenho ânsia de vômito. Mamãe pula e pega a lata de lixo. Coloca na minha frente rápido o bastante para pegar o vômito que jorra da minha boca. Eu choro e vomito. Choro e vomito. É só o que consigo fazer. A promotora leva um refrigerante para mim e diz. Isso é tudo por hoje, querida. Obrigada. Papai me ajuda a chegar ao carro da mamãe. E as pessoas ficam me olhando nos corredores. Aposto que sabem que sou a testemunha pelo meu rosto lacrimoso e catarrento. E devem estar me dando um novo nome. Pobrezinha. Tipo, ah, aquela pobrezinha. Isso torna tudo pior. Entro no carro, longe da pena das pessoas. E apoio a cabeça na janela. Me sentindo merda. Mamãe estaciona na frente do mercado. E papai para logo atrás. Ele sai da picape e vai até o lado da mamãe. Ele abre a janela. Vou até a escola. Diz ela para ele. Eles precisam saber o que está acontecendo. Ela pode ficar com você? Pode. Tudo bem. Pode descansar no escritório. Outra coisa que vomitar e chorar. Faz. As pessoas falam sobre você como se você não estivesse presente e fazem planos para a sua vida. A pobrezinha aparentemente não escuta. Tem certeza? Pergunta mamãe. Ou preciso levá-la ao Carlos? Papai suspira. Lisa. Maverick. Não estou nem aí para qual é o seu problema. Só esteja ao lado da sua filha. Por favor. Papai vai até meu lado do carro e abre a porta. Vem aqui, amorzinho. Eu saio, choramingando como uma garotinha que ralou o joelho. Papai me puxa contra o peito, passa a mão nas minhas costas e beija meu cabelo. Mamãe vai embora. Sinto muito, amor. O cheiro e o vômito não significam mais nada. Meu pai está tomando conta de mim. Entramos no mercado. Papai acende as luzes, mas deixa a placa de fechado na janela. Vai até a sala dele por um segundo, volta e segura meu queixo. Abra a boca. Diz ele. Eu abro e ele faz uma careta. Eca. Temos que arrumar um vidro inteiro de enxaguante bucal. Você vai levantar os mortos com esse bafo. Dou uma risada com lágrimas nos olhos. Como falei, meu pai é talentoso assim. Ele limpa meu rosto com suas mãos, ásperas como lixa. Mas estou acostumada. Ele segura meu rosto com elas. Eu dou um sorriso. Essa é minha gatinha. Diz ele. Você vai ficar bem. Sinto-me normal o bastante para dizer. Agora eu sou sua gatinha? Você não vem agindo como se eu fosse. Não comece. Ele vai para o corredor de medicamentos. Você está falando como a sua mãe. Só estou falando. Você está terrível hoje. Ele volta com o vidro de Listerine. Aqui. Antes que você acabe com meus perecíveis com esse bafo. Do jeito que você acabou com aqueles ovos de manhã? Ei. Eram ovos pretos. Você não sabe nada sobre isso. Ninguém sabe nada sobre isso. Dois bochechos no banheiro transformam minha boca de um pântano de resíduo de vômito em uma coisa normal. Papai espera no banco de madeira na frente do mercado. Nossos clientes mais antigos, que não conseguem andar muito, costumam se sentar ali, enquanto papai, Seven ou eu pegamos as compras para eles. Papai dá um tapinha no banco ao lado dele. Eu me sento. Você vai reabrir em breve? Em um tempinho. O que você vê naquele garoto branco? Droga. Eu não estava esperando que ele fosse direto ao assunto. Além do fato de ele ser um fofo, digo, e papai faz som de vômito. Ele é inteligente, engraçado e gosta de mim. Muito. Você tem problema com garotos negros? Não. Eu tive namorados negros. Três. Um no quarto ano, se bem que esse não conta, e dois no fundamental 2, que também não contam, porque ninguém sabe nada sobre relacionamentos quando está no fundamental 2. Nem sobre nada, na verdade. O quê? Diz ele. Eu não fiquei sabendo. Porque eu sabia que você ia surtar. Mandar matar, sei lá. Sabe que não é má ideia. Pai. Dou um tapa no braço dele e ele cai na gargalhada. Caro sobre sobre eles? Pergunta ele. Não. Ele teria feito a verificação do passado deles ou mandado prender. Não seria legal. Então por que você contou para ele sobre o garoto branco? Eu não contei, respondo. Ele descobriu. Cris mora na mesma rua que ele. Então foi mais difícil de esconder. E vamos ser realistas aqui, papai. Já ouvi as coisas que você disse sobre casais interraciais. Eu não queria que você falasse sobre mim e Cris assim. Cris. Debocha ele. Que tipo de nome sem graça é esse? Ele é tão debochado. Já que você quer me fazer perguntas, você tem algum problema com gente branca? Não. Não? É. Estou sendo sincero. A questão é que as garotas costumam namorar garotos que são como os pais delas. E não vou mentir. Quando vi aquele garoto branco... Cris. Corrigi ele. E sorri. Eu me preocupei. Achei que eu tivesse virado você contra os homens negros. Ou que não tivesse dado um bom exemplo de homem negro. Não consegui lidar com isso. Eu apoio a cabeça no ombro dele. Não, pai. Você não me deu um bom exemplo de como um homem negro deve ser. Você deu um bom exemplo de como um homem deve ser. Dan. Dan. Debocha ele. E beijo alto da minha cabeça. Meu bebê. Um BMW cinza para de repente a porta do mercado. Papai me cutuca para sair do banco. Vem. Ele me leva até a sala dele e me empurra para dentro. Tem um vislumbre de King saindo do BMW antes de papai fechar a porta na minha cara. Com as mãos tremendo, eu abro uma frestinha da porta. Papai monta a guarda na entrada do mercado. A mão vai até a cintura. A arma. Três outros King Lords saem do BMW. Mas papai diz. Não. Se você quiser conversar, vamos fazer isso sozinhos. King faz um sinal para seus garotos. Eles esperam ao lado do carro. Papai chega para o lado e King entra. Tenho vergonha de admitir. Mas não sei se papai tem chance contra King. Papai não é magrelo nem baixo. Mas em comparação a King, que é pura gordura e músculo, com 1,85 de altura, ele parece pequeno. Mas é quase uma blasfêmia pensar assim. Cadê ele? Pergunta King. Cadê quem? Você sabe quem? Vante. Como é que eu vou saber? Pergunta papai. Ele estava trabalhando aqui. Não estava? Por um ou dois dias, sim. Não o vi hoje. King anda e aponta o charuto para o papai. Tem suor brilhando nas camadas de gordura da nuca dele. Você está mentindo. Por que eu ia mentir, King? Tanto que fiz por você, diz King. É assim que você me paga? Cadê ele, Big Mav? Não sei. Cadê ele? Grita King. Eu falei que não sei. Ele me pediu 200 dólares outro dia. Eu falei que ele tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. Ele trabalhou. Tive pena e paguei tudo de uma vez. Como um idiota. Ele tinha que ter vindo hoje e não veio. Fim da história. Por que ele precisava de dinheiro se seu roubou 5 mil de mim? Como é que eu vou saber? Diz papai. Se eu descobrir que você está mentindo. Não precisa se preocupar com isso. Eu já tenho problemas demais. Ah, sim. Eu sei de seus problemas. Diz King. Uma gargalhada saindo pela boca. Eu soube que Star Star é a testemunha da qual estão falando na TV. Espero que ela saiba ficar de bico fechado quando precisa. O que isso quer dizer? Esses casos são sempre interessantes. Diz King. Reviram tudo querendo informações. Merda. Eles tentam descobrir mais sobre a pessoa que morreu do que sobre a pessoa que matou. Faz com que pareça uma coisa boa a pessoa ter sido morta. Já estão dizendo que Calil vendia drogas. Isso pode significar problemas para qualquer um metido nas atividades dele. Então, as pessoas têm que ter cuidado na hora de falar com a promotoria. Ninguém quer ficar em perigo porque falou demais. Nada disso. Diz papai. As pessoas envolvidas nas atividades dele é que têm que tomar cuidado com o que dizem. E até com o que pensam em fazer. Há vários segundos agonizantes de papai e King se olhando. A mão de papai está na cintura, como se colada. King vai embora, empurrando a porta com força suficiente para quase quebrar as dobradiças e fazer o sino tocar loucamente. Ele entra no BMW. Seus capangas vão atrás e ele vai embora, deixando a verdade para trás. Ele vai atrás de mim, seu dedurar. Papai se senta no banco dos velhinhos. Seus ombros caem e ele respira fundo. Nós fechamos cedos e compramos jantar no Robens. Durante o curto trajeto para casa, reparem todos os carros atrás de nós. Principalmente se for em cinza. Não vou deixar que ele faça nada com você. Promete papai. Eu sei. Mas mesmo assim... Mamãe está dando uma surra em uns bifes quando chegamos em casa. Primeiro a frigideira. E agora, carne vermelha. Nada na cozinha está em segurança. Papai levanta as sacolas para ela ver. Comprei jantar, amor. Isso não a impede de surrar os bifes. Ficamos sentados à mesa da cozinha. Mas é o jantar mais silencioso da história da família Carter. Meus pais não estão falando. Sevin não está falando. Eu não estou falando. Nem comendo. Entre o desastre da sala da promotora e King, costelas de feijão parece nojento. Secani não consegue ficar parado. Como se estivesse se coçando para contar cada detalhe do dia dele. Acho que consegue perceber que ninguém está com humor para isso. Tijolão, come e babem os pedaços de costela num canto. Depois, mamãe recolhe nossos pratos e talheres. Vão terminar o dever de casa. E não se preocupe, Star. Seus professores me passaram o seu. Por que eu me preocuparia com isso? Obrigada. Ela vai pegar o prato de papai, mas ele toca no braço dela. Não. Pode deixar. Ele pega todos os pratos das mãos dela, coloca na pia e abre a torneira. Maverick, você não precisa fazer isso. Ele joga detergente demais na pia. Sempre faz isso. Tudo bem. Que horas você precisa estar na clínica amanhã de manhã? Não vou trabalhar amanhã. Tenho uma entrevista de emprego. Papai se vira. Outra? Outra? É. No marca memorial de novo. É onde a tia Pan trabalha. Digo. É. O pai dela é do comitê e me indicou. É para chefe de enfermagem da pediatria. É minha segunda entrevista. Querem que alguns dos mais importantes me entrevistem dessa vez. Amor, que incrível, diz papai. Isso quer dizer que você está perto de conseguir, né? Espero, diz ela. Pan acha que o emprego é praticamente meu. Por que vocês não nos contaram? Pergunta Seven. Porque não é da conta de vocês, diz papai. E nós não queríamos que vocês ficassem com expectativas, diz mamãe. É um emprego concorrido. E qual é o salário? Pergunta o lado grosseiro de Seven. Mais do que eu ganho na clínica. Seis dígitos por ano. Seis? Eu e Seven dizemos. Mamãe vai ser milionária, grita Sekani. Ele não sabe de nada mesmo. Seis dígitos quer dizer centenas de milhares, Sekani. Digo. Ah, mas é muito mesmo assim. Que horas é sua entrevista? Pergunta papai. Às onze. Ótimo, então. Ela se vira e esfrega um prato. Podemos dar uma olhada em algumas casas antes de você ir. Mamãe coloca a mão no peito e dá um passo para trás. O quê? Ele olha para mim e depois para ela. Vou tirar a gente de Garden Aids, amor. Você tem a minha palavra. A ideia é tão maluca quanto um ataque de quatro pontos. Morar em um lugar diferente do Garden Aids? Ah, tá. Eu nunca acreditaria se não fosse papai falando. Papai nunca diz nada que não seja sério. Ele deve ter ficado abalado pela ameaça de King. Ele esfrega a frigideira que mamãe atacou de manhã. Ela tira dele, coloca na bancada e segura a mão dele. Não se preocupe com isso. Eu falei que tudo bem. Posso lavar a louça. Esqueça a louça. Ela o puxa para o quarto e fecha a porta. De repente, o som da TV fica bem alto e já desce e canta no aparelho de som. Se aquela mulher acabar com o feto no útero, vou ficar furiosa. Furiosa. Que horror, cara. Diz Seven sabendo o que está acontecendo. Eles são velhos demais para isso. Velhos demais para quê? Pergunta a Sekani. Nada. Seven e eu falamos juntos. Você acha que o papai estava falando sério? Pergunta a Seven. Que nós vamos nos mudar? Ele retorce um dos dreads pela raiz. Acho que nem percebe o que está fazendo. Parece que vão mesmo. Principalmente se a mamãe conseguir um emprego. Vocês? Digo. Você não vai ficar em Garden Aids. Eu vou até visitar, mas não posso deixar minha mãe e minhas irmãs estar. Você sabe disso. Sua mãe botou você para fora de Sekani. Para onde você vai, seu burro? Quem você está chamando de burro? Seven coloca a mão no sovaco e esfrega na cara de Sekani. A única vez que ele fez isso comigo, eu tinha nove anos. Ele ganhou um lábio cortado e eu ganhei uma surra. Você não vai ficar mesmo na casa da sua mãe. Digo. Você vai para a faculdade. Aleluia. Graças a Jesus negro. Seven levanta as sobrancelhas. Quer a mão do sovaco também? E eu vou cursar a faculdade da Central Community para poder ficar na casa da minha mãe e cuidar das minhas irmãs. Isso dói. Um pouco. Eu também sou irmã dele. Mas não sou elas. Casa da sua mãe. Repito. Você nunca chama de sua casa. Chamo sim. Diz ele. Não chama não. É. Cala a boca. Eu encerro a discussão. Ah, Sekani estica a mão. Me dá meu dólar. Dou nada. Essa merda não funciona comigo. Três dólares. Tudo bem. Vou te dar uma nota de três dólares. Eu nunca vi uma nota de três dólares. Diz ele. Exatamente. E nunca vai ver três dólares mils. Diz ele. Diz ele.